Você morre de vontade de fazer desenhos dos seus personagens preferidos, mas não nasceu com aquele dom para o desenho? Bom, seus problemas acabaram, agora surgiu o curso desenho método fanart 2.0, são apenas 6 módulos mais um bônus incluso, com exercícios práticos e sem enrolação que irão trazer resultados incríveis e visíveis em poucos dias, link na descrição. Você é como eu que ao voltar da escola sempre passava na banquinha para conferir os lançamentos, ver o que tinha de novo, comprar algum mangá, talvez um ou outro ali suadinho, aquele diairinho que você juntava o mês inteiro e comprava o mangá. Você faz isso? Tem essa rotina? Pois saiba que ela pode acabar, seria o que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês, hoje trazendo um assunto delicado, talvez um pouquinho triste, principalmente para a galera mais antiga, como eu, galera que coleciona desde os anos 2000, 90 e bolinha, que tinha aquela rotina sensacional de ir e passar em bancas de jornais e sempre olhar o que tinha de novo, não tinha internet, não tinha nada para consultar, nossa rotina era a cada 15 dias passar na banquinha, ver, opa, tem um mangá novo, dá um confere na capa, olha por dentro, vou comprar, vou experimentar. Pois então, meus amigos, saibam que mesmo quem mantém ainda hoje essa rotina, a galera mais nova, a galera mais velha, independente da idade, pode estar perto do fim, as bancas podem acabar, será que vão acabar com as bancas de jornal, será que vai acabar a distribuição dos mangás feitos em bancas? Aproveita e manda o like, like Mangalático, novo no canal, bem-vindo, se inscreve e se liga aí. Eu creio que hoje 90% das minhas compras são feitas pela internet, acredito que a grande maioria que está assistindo esses vídeos também faz isso, compra muito pela internet, porém eu tinha a boa e velha rotina de ir numa banquinha, de ir passear, olhar alguma coisa, mesmo que eu já tinha mangá, eu tinha, eu gostava de ir, mas não só para olhar mangá, olhava HQs, gráficos novos, o que tinha chegado de novo ali, eu estava dando sempre uma olhada, adorava ir em banca, ainda adoro, ainda gosto. E aconteceu uma coisa bem inusitada, eu fui na Liberdade esse final de semana, comer um lame e dar um passeio por lá, e acabei indo em uma banquinha tradicional, que eu sempre ia, sempre fui lá na Liberdade, e me deparei com a banca totalmente modificada, ela foi adaptada para vender salgados e bebidas e tudo mais, com um espaço muito pequeno para as revistas. Mudança nos tempos, claro, com esse tempo de crise, as coisas não vão bem para ninguém. Mas nesse mesmo dia, acabei passando em uma banquinha próximo de um mercado que eu sempre vou, e a banquinha também tinha mudado, galera, ela tinha mudado tudo, a banca já não vendia mais, não tinha tantas revistas, principalmente mangás, eu não vi mangás vendendo. Tinha uma outra revista ali, super interessante, aquelas revistas que tem uma vendagem ainda, digamos, interessante, mas não tinha mais mangás. Então no mesmo dia eu vi duas bancas que eu tinha o costume de ir, não tendo mais mangás à venda. Uma na Liberdade, um bairro tradicional japonês aqui de São Paulo, e uma outra que tinha uma boa coleção, sempre chegava as coisas novas, e não tinha mais também. Eu questionei o dono da banca, de uma delas que já era um conhecido meu, e ele me disse que as revistas estavam ficando encalhadas, ou que não estava chegando muita coisa para eles, então eles resolveram mudar. Eles até tinham procura de alguns volumes, Berserk 13, né, provavelmente, mas não estavam chegando mais alguns mangás para eles, e como eles estavam com uma tiragem bem pequenininha, ocupando o espaço, eles preferiram colocar alguma outra coisa que desse renda para eles. Infelizmente, a internet é um concorrente muito pesado para bancas e jornais, mas não só para eles, principalmente para as revistas impressas. Já fiz um vídeo bem legal sobre isso, confere aqui no card o que pode acontecer, será que os mangás impressos vão acabar? Mas a culpa não é dos mangás, não é dos mangás impressos, não é das editoras, não é das editoras, nada, não tem nada a ver com isso. O problema é o quê? Como é o nome das bancas popularmente conhecido? Banca de Jornal. O que sempre suportou a banca foi a venda de jornal. O jornal vem em uma queda muito grande, o jornal está todo passando a ser digitalizado agora, dificilmente alguém vai na banca comprar um jornal para, geralmente, pessoas mais velhas, as pessoas mais novas não vão comprar, então não tem vendagem de jornal físico, papel, o que acaba por fazer despencar as vendas das bancas de jornais, eles têm que se reinventar. Para vocês terem uma ideia, eu digitei mais ou menos, olha o vídeo que eu achei. Eu vendia revistas, jornais, hoje não, o pessoal vem mais para trás de lanche, um picolé, um sorvete, alguma coisa assim, de cigarro. Mas como o hábito da população mudou e a internet ganhou espaço, o pouco interesse por revistas e jornais impressos fez com que o seu João tomasse uma atitude importante e que coloca fim em quase cinco décadas de história. Ele vai vender o ponto e a revistaria... A licitação para a abertura de novas bancas foi em 95. E se antigamente havia lista de esperas nas administrações, hoje o sindicato afirma que não há interessados e prevê o fim do negócio nos próximos cinco anos, se não houver incentivo do governo. Como é que eu vou pagar os meus empréstimos? Como é que eu vou pagar o meu simples nacional? dói, dói, dói vendo um trabalhador passando por esse desafio. Complicado, né? Se eu não me engano, já tem editoras que não mandam mais para bancas. Se eu não me engano, a New Pop, me corrijam se eu estiver errado, não envia mais para bancas, somente para livrarias especializadas. Mas olha só que interessante, um shopping próximo daqui, fui numa livraria, a livraria fechou. Então as livrarias também estão fechando, está tudo sendo comprado pela internet, as pessoas estão perdendo o costume de ir comprar livros pessoalmente. fechou, fiquei muito triste, porque praticamente em um período de um mês assim, eu perdi duas bancas que eu gostava e uma livraria enorme que tinha aqui, que simplesmente fechou. E vocês, compram ainda mangás na banquinha? Compram HQs? Compram os álbuns? Normalmente o álbum deve comprar os álbuns do Dragon Ball, o álbum da Copa, vai comprar as figurinhas. Mas nossa, está desaparecendo, as bancas estão se readaptando para não morrerem, estão começando a vender coisas que não tem nada a ver com bancas. Talvez a única banca que nunca vai fechar é essa daqui, se liga aí. De 500 capas diferentes, tem com famosas e com gente que ninguém mais lembra bem o que fazia na época. As fotos das atrizes são as que mais despertam curiosidade. Se você quiser uma revista para ver, não quer levar para casa, eu alugo a revista. Quanto custa? As raridades custam 300 reais. Esse daí não fecha nunca. Eu ia até tentar fazer algum vídeo sobre alguma crítica, mas olhando para mim mesmo, eu compro muita coisa pela internet, eu acabei perdendo aquele costume que eu tinha há quase 20 anos atrás, de passar na banquinha a cada 15 dias e comprar alguma coisa. Eu raramente vou nas bancas, somente quando estou ali no local, estou passando, claro, eu vou passar para dar uma olhada, mas aquela rotina de ir à banca, simplesmente acabou para mim. Às vezes compensa eu pagar um frete de, sei lá, 7, 8 reais, é o que eu gastaria para ir para me louco ver de carro ou de ônibus até a banca. Então eu acabo comprando, recebo em casa na minha comodidade, tranquilo. E isso foi um checkmate aí para as bancas de jornal. Fora a baixa de vendas do que mantém as bancas abertas. Revistas e jornais vêm tendo um declínio total nas suas vendas de versões físicas. E você, tem a mania? Como é que é? Você ainda faz, ainda tem a sua rotina religiosa de comprar mangás na banquinha? Ou simplesmente compra tudo pela internet? Falta tempo, falta muito tempo para você e compra tudo na net, né? Dissertem sobre isso, deixem nos comentários a sua opinião, você acha que vai acabar mesmo as bancas? Principalmente a distribuição de mangás vai ser eliminada completamente em bancas? Vai ser tudo em livrarias especializadas e vendas pela internet? O que você acha que isso pode acontecer? O que você acha que vai afetar o nosso mercado nacional de mangás? E é isso, espero que vocês tenham gostado do meu monólogo. Foi mais um desabafo, um pouquinho de tristeza em ver o que está acontecendo com as bancas de jornal. Mas espero que vocês tenham gostado, galera. Fiquem ligados. Até a próxima e fui!